Aconteceu uma confusão que poderia ter tido um desfecho ainda mais grave, né? De fato, a rua é pública, a gente ouviu ele falando que a rua é pública, mas ele fez uma provocação, o carro dele é todo adesivado ali, né? Tinha imagens do ex-presidente Lula preso, e ele foi agredido, né? Que também é muito grave. Qual que é a sua avaliação, professor? E quão perigoso é esse aumento desses casos de violência em meio às campanhas políticas? Eu, já há umas três semanas, estou dormindo na companhia do Código Eleitoral. E quando eu pego no sono, eu coloco ele debaixo do travesseiro, para ver se eu ainda fico recebendo irradiações. E o Código Eleitoral, eu estou falando isso porque eu sou um operador do direito, o Código Eleitoral diz ser proibido, vedado, criar, eu vou ler aqui, criar na opinião pública, estados emocionais ou passionais. O que a gente está assistindo o tempo inteiro? Propagandas, manifestações, geradoras de estados incontroláveis, por vezes, até o resultado de violência, com morte ou sem morte, mas criando esses estados emocionais e passionais. Por outro lado, a gente sabe que, olha, está na lei, mas a lei é uma escrita fria, ela precisa ser esquentada, motivada, chegar às pessoas. E como se faz para chegar isso às pessoas? Aí tem o papel, o papel preventivo, que não foi realizado, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem a possibilidade de baixar resoluções. Eu acho que a propaganda que a gente viu do tribunal, chamando para a cidadania, falando da importância de se votar, tudo perfeito. Mas faltou e a gente está sentindo agora, basta ver essas manifestações de rua, basta ver a camiseta que o sujeito usava. Faltou ao tribunal atuar pesadamente no sentido de difundir a paz, a concordância entre as pessoas e desincentivar o ódio à violência. Faltou isso. E a gente está vendo o tempo inteiro violência. E violência que também os candidatos, e me refiro aos dois que estão polarizando, também provocam, um chamando o outro de ex-presidiário, o outro invocando milícias, mostrando armas, incentivando. Está na hora do tribunal voltar, porque ainda a eleição está próxima, teremos seguramente um, seguramente não digo, mas teremos um segundo turno. Está na hora do tribunal tentar, tentar, com uma propaganda adequada, baixar, tentar baixar esse clima de intolerância, de ódio, de violência.